Amarão, vem a brincar, quero te amar, vem que eu te espero com paixão Só pra você, tem um lugar aqui no meu coração Mudares Tá certo Acorda meu país, a gente não quer mais Brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor Sem guerras e sem dor, estamos por Andrés Só por Andrés, meu país, meu país Acorda meu país, a gente não quer mais Brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor Sem guerras e sem dor, estamos por Andrés Acorda meu país, acorda Brasil Esse som Vou contar uma história interessante dessa música que é um divisor de águas pra mim Brincando amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem senti o amor nascer E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Eu me errei com você Quero prazer te amar É tempo te aprender E nunca mais Nunca mais vou errar Eu me errei com você Quero prazer te amar É tempo te aprender Muito obrigado Bate palma aí, galera Você é louco Te fazer enlouquecer Foi gostoso te encontrar Olha isso Me perder nesse prazer Tão louco, louco, louco Louco Te fazer enlouquecer Foi gostoso te encontrar Me perder nesse prazer Deixa o nosso mundo se encontrar Deu sorriso no afastar Meu momento de tristeza Olha eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo Viajar Até o infinito Me faça viver Me faça viver Tudo que preciso É você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Te amar Vem me deixar Quero tanto Te amar Vem que o meu corpo Deseja Deseja Teu prazer Quero deitar No teu pano e dizer Gosto tanto De você Momentos Tá certo Quem não tem momentos bons Esse é um momento bom Eu sou muito bom A Beliana também Também Simone conhece Simone conhece Essa hoje Teu olhar Revelou um laço de ternura Entre nós Tá no ar Um desejo abente Quando a gente está na sorte Esse amor Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Com a chama viva A vida do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar Nos amar pra valer Daí nós O mais forte querer Uma louca paixão Que nos possa viver Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Apaixonado Quem nunca Sabe Eu já sei teu segredo Já não tenho mais medo De me apaixonar Tive Muitas dores na vida Mas agora a ferida Pode cicatrizar Te fez Corrar Os pedaços perdidos Deste longo caminho Que tentei me encontrar Você É o meu bar Paixão de enlouquecer Meu horizonte faz Meu mundo de prazer Eu vou Eu vou Eu vou com você Pra qualquer lugar Pra me divertir E amar E amar Eu já descobri Seu livro de amor É só me chamar Que eu vou Exalta a samba Eu te mostro Meu sorriso E você Nada pra dizer Já não sei do que preciso Para conquistar Você Que já é Minha razão de viver Você Você Que já é Um barco Eu te mostro Eu te mostro Vergonha E você Se quer sorrir Já não sei O que tentar Para conseguir Eu quero Esse amor De uma vez Sou pra mim Mas você Age assim E me deixa Tão só A espera De um sim Não vou Mais Esperar Vou gritar Te amo Tanto Te desejo Pra mim Te amo Tanto Se não vende É meu fim Te amo Tanto Te desejo Pra mim Te amo Tanto Se não vende É meu fim 1996 Exato Quinto Santos Sibiliantina Faça o do amor O amor nasce nos olhos E habita bem no coração Cresce na esperança E morre na igreja Bate não O amor vem sem avisa E sem a gente esperar Alô, nego Nas asas De um sorriso Ou na flesta De mulher O amor chega De um jeito Que não dá Pra perceber Num gesto Um toque Um beijo E tudo tem Que se perder São coisas Que o corpo Não pode entender O amor é lamento Que traz um momento O amor tem várias digitais O amor é um mar que não tem cais O amor é muito mais Muito mais O amor é lamento Eu sou fã dessa música Por exemplo Quem levou essa música Do sou eu Foi o meu parceiro Elger Celso Ele que levou Ele não levou a música Ele levou a minha música Vai vendo Pode ser O amor Talvez um doce gosto No prazer Tô precisando entender Bora Porque os nossos beijos Não encontram carinhos Porque nossa paixão Vive sorte e sorriso Porque o nosso mundo Hoje já é tão vazio É pura solidão Tô precisando entender Tô precisando entender Porque os nossos beijos Não encontram carinhos Porque nossa paixão Vive sorte e sorriso Porque o nosso mundo Hoje já é tão vazio É pura solidão Noventa e cinco Sou eu Sua também Também Semente sem cor A pedido Repetiram Existem formas de amar Que é difícil entender Assim foi o nosso amor Uma paixão de doer Uma semente sem cor Difícil de germinar Difícil de germinar Quando a paixão era assim Não adianta plantar Não adianta plantar Não adianta plantar Esse teu jeito de ser É que me faz ecoar É investir no sofrer Eu insisti em te amar É isso que eu prefiro te amar Aquela sensação O brilho já não dá E o amor que passou Já não vai mais voltar Que lindo foi a nossa vida Luz Enquanto o nosso amor durou Agora infelizmente É só momento e dor Tudo tem no amor É bom saber que eu perdi você Mas sou o vencedor Pois isso foi minha vitória E não me louco E semente sem cor Essa não tá no meu CD Ainda procuro um jeito De ter no seu nome Nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Eu preciso ver o teu olhar Brinhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar Voltar de vez Só pra lembrar O que a solidão Me fez Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Te preciso ouço mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Mais outra vez Já tava parado Já tava parado Parado de tocar Essa daqui Sempre que olho pra você Tudo em mim Vim no mar de prazer Não consigo mais Despaçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para ver o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais E se for você Enfim Matar minha sede Seja a minha nascente Seja a minha gerente Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor Nascente Sem compromisso Alô, Nascere, metalismã É ir no Rio e no Rio Cristo Tudo noventa e sete, noventa e oventa e nove Essas três músicas E louco Vou morrendo pouco a pouco Estou vivendo no sufoco Passam de noite A te procurar Eu já estou rouco Vou chamar teu nome E até gritar Se não vem eu fico louco Vê se volta pra ficar Viu, nunca pago, ainda ele Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar Cavaleiro Eu preciso viver Eu preciso viver E não vem Se eu não fiz Se eu não fiz por merecer Vou pagar Pra não sair Mesmo ano, oitenta e nove Eu choro Tinha que estando aqui Tinha que estar aqui Nem quis viver Você vai voltar Marista Torquato Mariano Essa música é minha A gente fez lá no estúdio dele No alto de Gilá Rio de Janeiro Paisagem linda Fizemos essa música E depois ele me entregou um tema Que eu fiz Eu fiz Eu coloquei a letra nesse tema E ela acabou sendo o tema Da novela Uga Uga na Globo Não vou me lembrar agora Gravado pelo Fat Femme Procure aí Chama Minha Timidez Uma música minha Do Torquato Mariano Também E do Do Borges Júlio Borges Do parceiro Da banda Fanzine Fanzine? É Nossa Eu sou do cliente bobo Né E esse disco do Belo Que por acaso chama-se Que deu título ao Não o disco Mas ao Fã-Clube dele Chama Ser Feliz De Novo Tem essa música E tem a Sempre Tia Marca Que é minha também Amor Um só Amor O prazer que você me dá Amor É gostoso de bailar Amor Quero muito te ver Quero sempre em você Quero sempre te amar Eu tô aqui Pra te querer E nunca mais Quero deixar esse momento terminar E quando ouvir O meu prazer O meu prazer Se revelar Se revelar Você vai ver essa paixão eternizar Depois vai entender Que o amor é assim Quando quer nos prender Quando quer nos deixar saber Quando será o fim Me levou pra você E te trouxe pra mim E o meu coração E o meu coração Vai voar na emoção Se você disser sim Amor O prazer que você me dá Amor É gostoso e vai durar Amor Quero muito você Eu não sei a bem te ver Eu não sei a bem te amar Amor O prazer que você me dá Amor É gostoso e vai durar Amor Quero muito você Eu não sei a bem te ver Eu não sei a bem te amar